E os homens que eu vei cantando mais alto e forte Eu vou deixar uma caixa de cerveja paga lá no camarim pra tomar depois do chão Beleza? Eu quero apresentar pra vocês, um pedaço da nossa família No violão som do lado de cá, Bruno Silva, uma salva de palmas, gente No meio do nosso caiteiro, Jaime Cherejo, uma salva de palmas, Jaminho E ali na ponta, Josimar Matos, o seu boneco, uma salva de palmas E vai ser assim, só vou cantar clássico da música, você também Dá um palma maior?